Música Ei pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo de volta no meu canal Pra quem não me conhece, eu sou a Mi E se você não me conhece, você não está inscrito aqui Então já clica aí e se inscreve Hoje eu vim trazer pra vocês 5 diquinhas assim de penteado Que eu mais gosto, que eu mais uso, que eu acho mais prático, mais rápido Sabe, aquelas coisinhas ali mais basiquinhas E outra coisa também, nesse vídeo também tem uma dica super mara Pra deixar os cabelos mega brilhosos Porque gente, sério, não é só nos dias de bad head day Que a gente tem que fazer penteados fofinhos e tudo mais A gente pode também fazer penteados assim super bacana Quando o cabelo tá limpinho, cheirosinho, brilhosinho e tal Então já que nós estamos falando de cabelo brilhoso Eu tenho uma super dica pra vocês E acompanha aí o vídeo que vocês vão ficar sabendo Agora nós vamos pro primeiro penteado Mas antes de falar do primeiro penteado Deixa eu te dar uma dica aqui muito legal A Labela Liz me mandou esse banho de brilho E é por isso que meu cabelo tá assim, gente Mega brilhoso Apesar do cabelo ruivo e o loiro não demonstrar muito brilho O cabelo quando é preto, castanha, assim O brilho, você chega a precisar usar óculos, né? Minha mãe usou, vocês podem ver Ficou muito brilhoso, o cabelo dela é pretão, sabe? Essa máscara ela promete um brilho assim, extremo Aquele brilho, sabe? De comercial, de TV Aqueles cabelos de comercial E aqui tá falando que ela tem óleo de jojoba e macadâmia Ela é do mesmo jeito daquelas outras máscaras Que eu já usei aqui da Labela Liz Você lava o cabelo com shampoo E depois você vai aplicar ela E vai deixar cinco minutinhos Gente, é rapidinho Você desliga ali o chuveiro Fica escutando uma musiquinha, ó Cinco minutinhos e passa voando Eu programei assim, ó Duas músicas e pronto Passou cinco minutinhos e pronto Sério, você já remove toda a máscara E pronto Aqui também tá falando que Se você secar o cabelo com secador Fizer uma escova e tudo mais O brilho fica muito mais, sabe, extremo Eu fiz, eu lavei meu cabelo normal com shampoo Passei a máscara Deixei os cinco minutinhos Depois sequei meu cabelo no secador E passei uma chapinha E ele ficou assim Sério, eu tô achando incrível o resultado Fora o cheiro, né, gente? E olha só como é que essa máscara Ela é super, super, super concentrada Então é isso Agora que você já sabe aí o segredo do brilho do cabelo Porque eu acho que isso faz muita diferença Quando você faz um penteado Qual é uma coisa do tipo, sabe? Então agora vamos para o primeiro penteado E saiu assim na rua Depois que eu amarri aqui o meu cabelo aqui em cima Aí eu vou só enrolar aqui, ó Eu vou enrolar o cabelo na xuxinha Para a gente já tampar a xuxinha E aí a gente vem com o grampinho E vai colocando aqui Até você sentir que o cabelo está bem preso aqui em cima Aí eu solto umas mexinhas Aqui nas lateraisinhas Uma coisinha bem bagunçadinha Mas que eu acho que dá um charminho, né, no penteado Pega, rapaz Pega, rapaz É, pega, rapaz A Tia Neusa disse que eu sou de mexinha É, pega, rapaz Agora nós vamos para o segundo penteado Bom, esse penteado Ele segue o mesmo estilo do penteado anterior Só que vocês vão fazer dois na cabeça E essa é mais uma opção de penteada E a gente dá aquela soltadinha, né, em alguns Uns pinchainzinhos aqui Aqui nas laterais também E é isso então, gente, ó Mais um penteadinho aí, dois coquezinhos assim Bem tumbler, né Esse aqui é um dos meus prediletes Eu gosto bastante Você fica parecendo a minha E agora vamos para o terceiro penteado Esse nós vamos começar bem aqui no comecinho mesmo Vou pegar só essa parte aqui da frente Coloca ali Aí lá, fiquem aqui Agora nós vamos pegar mais uma mecha aqui, ó Nós vamos jogar para trás E essa daqui Essa mecha que está aqui em cima Nós vamos dividir ela no meio E pegar essa outra mechinha aqui, ó Subir ela Passa para cima Põe essas duas de cima aqui para baixo E pega mais uma mechinha Aqui, tanto de um lado Quanto do outro lado E a arra E a brincadeira é essa Até o fim da trança E a brincadeira é essa E a brincadeira é essa E a brincadeira é essa O que é isso? Bom, e o último penteado, não menos importante, é claro, é a trança embutida invertida, que eu sou apaixonada, eu adoro, é um dos penteados que eu mais faço. Já tem o passo a passo desse penteado aí no canal, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês quiserem o passo a passo mais detalhado. Tchau. 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 Eu fiz ela um pouquinho mais baixa aqui, mas você pode fazer ela bem em cima, meu cabelo como tá bem limpo, então ele tá bem escorrido, então tá muito difícil assim de segurar bem. Quando o cabelo tá limpo, realmente ele fica um pouquinho mais difícil de você trançar ali, de você fazer algum penteado mesmo. Mas, gente, é sério, olha o quanto o meu cabelo tá brilhoso. Eu nunca tinha visto meu cabelo tão brilhoso assim. E são os poderes desse bichinho aqui, ó. Realmente, cumpre com o que falam, viu, gente? Pra quem se interessar, eu vou deixar o link da Labela Lise aqui no box de informação, tá, pra vocês conferirem. E eu quero pedir desculpa pra vocês pela iluminação, porque eu comecei a gravar o vídeo já muito tarde e aí escureceu, vocês podem ver aí, que nem tem mais claridade na janela. E eu tô com a luz aqui do quarto, então assim, pode ser que a iluminação tenha, né, dado uma pioradinha aí do início pro final. E é isso então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, me diga aqui nos comentários qual penteado vocês mais gostaram. Deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo pra eu gravar. E é isso então. Um big beijão e até o próximo vídeo.